O dia que deu ruim pro Mike Baguncinha Cadê a sua funcional? Você anda sem palavras Eu tô rindo pra você? Tá escrito dentista na minha testa? Cadê a sua funcional? Não, eu não tô rindo pra você não, cara Cadê a sua funcional? Quem te deu permissão pra andar assim? Eu tô te perguntando Não, eu tô te perguntando Cadê a sua funcional? Tá escrito palhaço na minha testa? Tirou bagunça essa porra, caralho Você não vai me responder não? Você não vai me responder não? Apresenta aqui pra mim, porra Não, eu tô rindo pra você Eu tô rindo pra você? Eu tô rindo? Vambora, Zé Deixa eu vir, deixa eu vir Tá com medo dele? Não, é, só não pode eu tremer nas bases Tem alguns que tremem Não, o que? Não, o que? Tá mexendo com o atalho não, falou É melhor ir embora, hein, viado Acho que é melhor Vambora, Mike Deixa eu vir o comboio Não, vambora, né Deixa eu vir Aí vai ver o que que é É brincar com um agente federal, meu filho Aí a fria é pior Cadê a sua funcional? Identifica aqui pra mim Identifica pra ele, Mike Agente federal da onde? Cadê? Mostra quem você é Cadê a sua funcional? Cadê a sua funcional? Melhor você ficar quietinho no canto Melhor você ficar quietinho no canto Eu tô te perguntando Cadê a sua funcional? Melhor você ficar quietinho no canto Eu tô te perguntando Cadê a sua funcional? Eu vou estressar, porra Eu vou estressar, porra Então estressa Eu vou estressar, porra Estressa que eu quero ver Estressa que eu quero ver Estressa que eu quero ver Estressa que eu quero ver, porra Estressa que eu quero ver, porra Estressa que eu quero ver, então Estressa estressa que eu quero ver estressa que eu quero ver é isso que eu quero ver vamos ver se é aquilo tudo mesmo porra estressa então caralho você está achando que você está brincando com quem você está achando que você está falando com quem porra caralho dois certinho mas é colega porra mas é colega ou não é mas é colega o ultimo parceiro que eu tive eu mandei para o cemitério por que? porque eu reservei o suborno de bandido pronto eu sou limpo eu sou pelo certo olha pessoal eu estou aqui mais uma vez com o soldado falcone soldado não ah boa boa é o que? comandante comandante falcone quer brincar aqui? quer brincar com a criança aqui? que isso aqui não é de brincadeira não não tem como não não tem como brincar com o homem não é essa porra aí bora pra cima comandante ovum